Assim você vai lá, vai ser um jubé no alicei Um jubé no alicei E com ela se vai a festa Um jubilhante A luta do final a cair A luta do chão a cruzar E com a sua menina prescinda Com o coração de senhor se miraba Senhor, luta do final a cair A Cesar de volta, salte sobre Ai, 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 eu te pego Belícia, belícia Tá, cioci, nada Ai, ai, eu te pego E aí Ragazzi, solidete! Ci sono le telecamere di Facebook! Ragazzi, chiazza le mani para a televisão! E aí E aí